Pessoal, o canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Gente, como sempre, PT nunca assume as responsabilidades deles. E quando assume, na verdade não assume. Finge que assume, mas mesmo assim ainda atribui os erros deles a outras pessoas. Se inscreve no canal, aperte as notificações, ajuda a gente, compartilha, dá aquela força bacana que a gente precisa. É aquela velha história. Não, a gente sabe, a gente errou, a gente reconhece os nossos erros. Mas, enfim, fulano é que deveria não sei o que, ciclano é que deveria não sei o que. Quer dizer, assume, mas joga a culpa sempre acima dos outros. Foi o que aconteceu aqui nessa matéria. Olha só isso aqui, gente, que maravilha. Eu adoro o PT. Cometemos alguns erros, diz Marília, sobre o governo do PT. Aí você fala, nossa, muito bom, né? Presta atenção agora na matéria, olha só. No debate da Rádio Jornal, realizado na manhã desta segunda-feira, 28, a deputada federal eleita Marília Raiz, PT, afirmou que o governo do PT cometeu erros. Agora preste atenção. Não, mas que não se pode fechar os olhos para as medidas tomadas pela gestão do presidente Jair Bolsonaro, PSL. Ou seja, gente, eu concordo com ela nesse ponto aqui. O PT errou, realmente errou e muito feio. E eu concordo quando ela disse que a gente não pode fechar aos olhos as medidas que estão sendo tomadas pelo governo do Bolsonaro. Afinal de contas, nós não podemos deixar de ver que Bolsonaro está corrigindo tudo o que o PT fez. Nós não podemos fechar os olhos as medidas de Bolsonaro porque Bolsonaro está reestruturando o país que o PT quebrou. Nós não podemos fechar os olhos as medidas de Bolsonaro porque ele está buscando acabar com a corrupção, prender os corruptos. que, por sinal, a maioria são do PT. Dá para fechar os olhos a essas coisas? Não dá, gente. Nós temos que olhar mesmo. Concordo com ela. Afinal de contas, Bolsonaro está levantando o país que o PT derrubou. Que PT não, que o PT derrubou. A autocrítica é importante. Cometemos alguns erros, mas não é por isso que devemos deixar de enxergar os erros desse governo. O que ele, Bolsonaro, quer é entregar o Estado brasileiro aos Estados Unidos. Cravou a petista. Eu acho bacana essa fala dela aqui. Gente, vocês prestaram atenção que todo desse povo da esquerda é culpar os Estados Unidos? É engraçado porque, assim, eles apoiam o Maduro, que é um país, é um ditador opressor que acabou com a Venezuela. Só está faltando riscá-la do mapa. Não falta muita coisa, não. Só está faltando riscá-la do mapa. Um cara que ganhou eleições ilegítimas, eles apoiam. Um cara como Evo Morales, da Colômbia. É da Colômbia? É do Peru. Ih, agora me fugiu. Bom, o Evo Morales, que pegou e proibiu a manifestação religiosa no seu país. Proibiu. O ano passado, todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém. Inclusive, leis que determinavam prisão, confisco de bens e tudo para católicos e evangélicos. Proibido uma igreja lá, mas eles apoiam ele. Apoiam Cuba. Inclusive, foi milhões para Cuba, né? Bilhões. Apoiam Cuba, um país ditador, onde as pessoas não podem ter nem um smartphone. Onde a internet lá é limitada ao máximo. E ainda, quando você acessa, é monitorada para saber o que você fala, com quem você fala, o que você diz, para saber se você apoia o governo e se você é contra o governo. Eles apoiam também. Guiné Equatorial. Eles apoiam. Onde o presidente, que não é presidente coisa nem outro ditador também, é rico enquanto a população é pobre. Eles apoiam. Agora, são contra os Estados Unidos. Um país rico, um país liberal, um país que produz, um país que tem a oferecer, um país que tem tudo para crescer. É a maior potência do mundo. Eles são contra. Não sei por quê. Aí eles falam que o Brasil, que o bolso pode entregar o Brasil para eles. Mas, vem cá. Quem é que estava querendo vender terra no Brasil para a China? Quem é que implantou a placa do Mercosul para igualar Brasil com Argentina, Peru, Venezuela, Colômbia, blá, 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 blá? Quem é que mudou a língua portuguesa para se igualar também? Blá, 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 Peru, Colômbia, blá, 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 blá. Quem foi? Foi Bolsonaro? Não foi. Quem foi que tirou o brasão do passaporte brasileiro e colocou lá o nome Mercosul? Eles estão com raiva. Não é que Bolsonaro vai entregar para os Estados Unidos o Brasil, não. Eles estão com raiva é porque o Bolsonaro está retomando o Brasil do Mercosul, do bolivarianismo. Está tirando o Brasil dessa comunidade bolivariana que o PT estava enfiando a gente lá. Eles estão com raiva é disso. Aí eles falam, não, o Bolsonaro quer entregar o Brasil para os Estados Unidos. Pô, vocês tinham entregado a gente, rapaz, para o governo bolivariano. Mas um pouquinho, isso aqui ia virar uma culpa à Venezuela e por aí vai. A deputada ainda saiu em defesa de mais investimentos para a região do Nordeste, que segundo ela, as pautas econômicas do novo governo não envolvem ideias voltadas para a região. Eu acho engraçada essa colocação dela. O que o PT fez com o Nordeste? Viciou o Nordeste no Bolsa Família. Deu condições para o trabalhador rural? Não deu. Deu condições para o cara plantar? Não deu. Eu falei, você está doido? Não, vem aqui no Nordeste para você ver. Eu moro aqui, eu sei. Antigamente, quando eu morava em São Paulo, que eu vinha visitar meus avós aqui, minha mãe, meus pais moravam aqui. A gente ia no sítio, na zona rural, nas fazendas, meu avô tinha fazenda, né? A gente ia para lá. Você chegava lá, você encontrava plantação de milho, plantação de feijão, plantação de mandioca, plantação de inhame, batata, doce, fruta. Cara, ah, dá com pau. A gente ia para os pés de manga, pés de acerola, pés de... tinha bananeira, tinha pitomba, tinha um monte de coisa, cara. Até uva tinha, embu. Hoje, você vai no sítio, numa fazenda, aqui, o que você vê? Seco. Nada. É o mato com... Não tem mais plantação, não tem mais roça, não tem mais agricultura. Acabou. E quem era que estava no governo? O PT. Agora, eles não falam da dessanilização que Bolsonaro está promovendo lá de Israel para vir aqui para o Brasil, para poder ajudar na seca o brasileiro. Ah, mas tem a transposição do Rio São Francisco que o PT fez, é? Depois que o PT fez essa transposição do Rio São Francisco, as cidades aqui, como a minha, por exemplo, onde eu moro aqui em Alagoas, começou a ter falta de água, porque a gente é abastecido por lá. Como eles dividiram o canal, diminuiu o volume de água. Fez com que acabasse a água para muitas cidades. Nós aqui passamos por isso, coisa que nós não tínhamos antes, dessa papagaiada deles. Com a história de, vamos lá irrigar o sertão. Irrigou, irrigou o focinho deles, o bolso deles, com essas obras. Porque essas obras serviram única e basicamente para superfaturar e roubar o povo. Só para isso que elas serviram. Porque na prática, nada. Bom, mas eles não falam da dessanização que o Bolsonaro vai trazer para cá, para poder pegar a água do mar, pegar a água salobra, que tem muito rio aqui em Alagoas, que a água é salgada, e transformar em água doce ou em água boa para o plantio. Isso eles não falam. Mas vamos continuar. Pula isso aqui. Pula esse, pula esse. Reformas. Marília Reis ainda criticou algumas das reformas que estão previstas para acontecer ainda neste ano. Houve uma eleição que foi baseada sobre uma cortina que encobriu as condições reais desse governo. É importante dizer que uma reforma da Previdência venha penalizar o trabalhador. Agora, presta atenção. Realmente, cobrar quem deve ser cobrado. Não se pode fazer com que o trabalhador pague uma conta que não é dele. Tem que ser bem discutidas as reformas, explicou. Bom, gente, aí a gente para aqui de novo nesse ponto. Eu concordo com ela. Tem que ser cobrado de quem realmente deve. Não pode ser cobrado do trabalhador. Então, quem é que merecia ser cobrado? O PT. Quem foi que saqueou os cofres públicos ao longo de 13 anos? Quem foi que saqueou os fundos de pensão ao longo de 13 anos? Quem foi que levou o Rio de Janeiro à falência? Preste atenção. Bolsonaro assumiu agora. Um monte de estados já decretaram falência aí. Falência não. Calamidade administrativa aí. Porque não tem condições. Estão quebrados por causa do rombo que o PT deixou. Então, eu concordo com ela. Agora, o engraçado é que é assim. Eles querem cobrar do Bolsonaro erros que foram eles que cometeram. E eles querem cobrar do Bolsonaro atitudes que eles que deveriam ter tomado. Não é o Bolsonaro que tem que tomar essa atitude. Era eles. Porque quem roubou o povo foi eles. Quem levou diversos estados do Brasil à falência foi eles. A quebra foi eles. Quem levou o nosso rico foi eles. Não foi Bolsonaro. Bolsonaro assumiu agora. Aí é engraçado transportar os erros deles para Bolsonaro e agora pousar de bonzinhos. Não, Bolsonaro. Porque já... Cara, se nós estamos hoje fazendo uma reforma no país séria e severa, dura, é porque vocês quebraram o nosso país. É porque vocês ferraram com o Brasil primeiro. Porque se vocês não tivessem ferrado com o Brasil, não tinha necessidade dessa reforma. Dona Gleisi Hoffmann, quantos milhões, junto com o Marido e outros, roubaram aí do NSS? Fala aí. O rombo que o Brasil está tendo que cobrir por causa do PT e companhia. Bom, presentes no debate, os deputados federais eleitos Raul e Daniel Coelho afirmaram que é essencial que a reforma da Previdência e Tributária saiam do papel. Daniel, a reforma tributária é extremamente importante. Tem todo um encaminhamento para uma reforma tributária que não mexe na carga, ou seja, não tiraria dinheiro do governo e também não prejudicaria o brasileiro, o empreendedor, disse Daniel. Bom, encerra a matéria, né? Quer dizer, o PT está tão acostumado a colocar na conta do brasileiro todos os... Outra coisa, vocês querem ver como eles falam daquilo, eles culpam o Bolsonaro daquilo que eles fazem? Vamos voltar à campanha eleitoral. Vocês viram o Bolsonaro pedindo vaquinha para o povo? Para dizer, gente, me ajudem, eu preciso do dinheiro de vocês? Não, né? Mas antes de junho, lá meado de março mais ou menos, Dona Iglesias já estava pedindo dinheiro para o brasileiro fazer uma vaquinha para poder fazer a campanha de Lula, sabendo que Lula não poderia ser candidato. Ela sabia. O PT sabia que essa candidatura não sairia. Mas eles se importaram com isso? Não. Se preocuparam que iam estar pegando o dinheiro do povo e jogando fora? Não, porque afinal de contas o dinheiro não saia do bolso deles, saia do seu bolso. Bom, Lula não foi candidato, PT botou o Haddad, Haddad tinha um limite de 32, gastou 37, ficou devendo 4 milhões. O que o PT fez? Vamos cobrar a vaquinha, pediram vaquinha para o povo. Ué, se foram eles quem gastaram, por que eles não cobriram? Por que tem que pedir para o povo a vaquinha? Mas aí ela vem aqui e dizem, não, mas não é o povo que pode, quer dizer, o povo não pode pagar quando não se refere a eles. Mas quando se refere a eles, aí o povo tem que pagar as pataquadas deles. PT quebrou, vocês sabem disso, PT quebrou, Dona Gleisi Hoffman já falou sobre isso, e agora está pedindo vaquinha para manter o partido. E aí? Será que é Bolsonaro mesmo quem está cobrando do povo valores indevidos? Ou botando na conta do povo um prejuízo que ele causou? Sem contar que é a pior de todas, gente. O Leisi Hoffman pediu vaquinha para sustentar filho de Lula. Quer dizer, não. Aí, gente, é um contraditório que não tem tamanho. A gente repete isso aqui porque você lê o que a fulana diz, você fala, nossa, que boazinha que ela é, né? Está preocupada. Não, ela está preocupada com o seguinte. Porque quando o dinheiro do brasileiro passar agora a ser empregado em um governo de crescimento, vai deixar de ir para o bolso deles. Vai deixar de ser desviado para o bolso deles. Eles estão preocupados é com isso. Eles não estão preocupados que o seu dinheiro está sendo pago para cobrir rombo. Eles não estão preocupados que o seu dinheiro está sendo pago para cobrir problema dos outros, não. Eles estão preocupados é porque o seu dinheiro, o meu dinheiro, vai deixar de ir para o bolso deles para começar a consertar o país. É isso que está preocupando eles. Então, eu acho muito bonitinha essa fala deles aí. Não, o PT errou, errou, mas nós temos que ficar de olho no governo de Bolsonaro. Não podemos fingir que não estamos vendo os erros de Bolsonaro. Não, vocês não estão vendo o erro de Bolsonaro. Vocês estão vendo a consequência dos erros de vocês. É isso que nós brasileiros estamos vivendo. Pagando pelos erros de vocês. Infelizmente, é isso. E se a gente quer que o Brasil se estruture e volte a andar de novo com as próprias pernas, infelizmente, nós vamos ter que pagar. Porque vocês não vão pagar. Ah, tem que cobrar de quem é devido. Que nem ela falou aqui. E aí, o PT não está tendo dinheiro nem para poder manter o partido? Está pedindo para o povo? Esmola? Quer dizer, aonde é que fica? A não ser que a gente comece a vender os bens do povo do PT para cobrir o rombo que eles deram. Aí eu vou achar as contas escondidas aí que eles têm. Porque conta tem escondida aí e ninguém me diga que não tem, não. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Um abraço, gente.